Ok, vamos lá pessoal, vou entrar aí, com licença, opa, tem gente, tem gente, opa, aí pessoal, essa casa aqui tem uma história muito macabra, essa casa aqui pessoal, vou fazer rapidinho para sair, porque aqui é um lugar muito perigoso, que baixa gente que não presta aqui também, entendeu? Aqui é o seguinte, os filhos foram embora, todo mundo, ficou o casal de idosos, com o tempo a senhora morreu, depois, faleceu também o proprietário, e os filhos nunca mais apareceram para reclamar nada, então ficou isso aqui abandonado, vou fazer uma filmagem aqui para vocês conhecerem aqui o lugar, um lugar muito legal, enorme, está vendo? Existiam outras construções aqui ao lado, mas depois que ele morreu, todo mundo ir embora, ficou só a casa, está aí, essa filmagem não vai ser muito, vai ser muito rápida, vai ser, já viste que aqui é um lugar muito esquisito, aí a casa, nossa viatura, pessoal, gostaria de pedir para vocês, que se pudessem, deixe um like, compartilhe com seus amigos, para que eu possa ter mais incentivo, que eu tenho prestado atenção, vendo que, tem muitas visualizações, meus vídeos, graças a Deus, obrigado, mas que as pessoas esquecem de deixar um like, para ajudar, por favor, ajudem pessoal, está distante esses lugares, a gente se esforça, para mostrar a vocês, está vendo? Está aqui, e se esse vídeo bater mil likes, eu prometo a vocês, que eu venho aqui, à noite, eu tenho uns amigos, que eles são covardes, são medrosos, mas eu prometo, se bater mil likes, eu venho aqui, à noite, fazer uma filmagem, para vocês, está combinado? Aí pessoal, a casa, por dentro, aqui a sala, a varandazinha, aí pessoal, a lateral da casa, a garagem, talvez o povo não goste, que esteja filmando aqui, as ruínas, que era uma, outra casa aqui, também, pé de árvore, ele é pé de jaca, pé de coco, valeu pessoal, um abraço, muito obrigado, deixa aquele like, se bater os mil likes, eu vou vir aqui, nessa casa assombrada, à noite, dizem que à noite, aparece muitas coisas, estranhas aqui, volto branco, essas coisas, volto preto, quem passam ali, na pista, já presenciaram, várias coisas, coisas aqui, saindo, entrando, aqui dessa casa, mas não tenho medo não, meus amigos, não vinham comigo, eu venho só, vai depender de vocês, mil likes, e eu venho encarar, essa, essa aventura, é quase, 160 km, de distância, de onde eu moro, mas por vocês, eu venho, valeu, um abraço, e até a próxima.